Aperê da larga, camisa aberta no peito, passeio macio, levo na bicicleta o meu tesouro da juventude, passo roubando fruta de feira, passo a puxar, meu estilingue e vai pedra, ser feira no poste, passa um veterano e já cansado, herói de guerra, grito lá vem a bomba e meu tesouro, me leva pelas ruas de Santa Tereza, a rodar, a rodar. Aperê da larga, encontro o amigo do peito, sentado na esquina, pula, pega a garupa, segura o ponte, ladeira acima, ganha o meu tesouro da juventude, ainda que a cidade anoiteça, ou desapareça, piso no pedal o sonho e a vida ganha mais alegria, ganha o meu tesouro da juventude, que foi em pedra azul e em toda parte, onde eu tive o que eu sou. Aperê da larga, encontro o amigo do peito, sentado na esquina, pula, pega a garupa, segura o ponte, ladeira acima, ganha o meu tesouro da juventude, ainda que a cidade anoiteça, ou desapareça, piso no pedal o sonho e a vida ganha mais alegria, ganha, ganha o meu tesouro da juventude, que foi em pedra azul e em toda parte, onde eu tive o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou.